Olá pessoal, eu sou Amanda Feitosa, rédea do time de CS e hoje eu vou apresentar como ter uma visão analítica dentro de uma Play de ABM na plataforma Maestro. Bom, trazendo aqui no ambiente de Play da Maestro, a gente consegue visualizar todas as informações da Play, a duração, quantos pontos de contato tem previstos, quantas pessoas estão envolvidas, quando vai começar, quando vai terminar, o orçamento para aquela Play e o objetivo final, seja se ele é de venda, qual é o valor que a gente quer chegar. E quando a gente rola a página, conseguimos visualizar os touchpoints que já foram finalizados e os touchpoints que estão previstos. A diferenciação é muito bom porque visualmente a gente consegue entender quais são os touchpoints que já foram finalizados na cor verdinha, então aqui eu consigo trazer os touchpoints já fechados, então ele fica com o verdinho, quem foram os contatos que interagiram, se ele funcionou ou não, então nesse caso ele funcionou e qual foi a nota atribuída. E aí a partir disso a gente consegue também visualizar dentro daquelas pessoas que interagiram, quem são os que a gente considera como influenciador do processo ou tomador de decisão. Então se a gente pegar aqui um outro touchpoint finalizado, a gente consegue também ter essa visualização. Maravilha. Então passando, como é possível analisar uma Play em andamento dentro do dashboard? Hoje se a gente vem aqui no dashboard, na sessão do dashboard, a gente consegue trazer quais as contas que a gente está trabalhando, então a gente está falando aqui da empresa número 1, e dentro dessa empresa número 1 a gente consegue ver quais Play estão em andamento. Nesse caso tem uma pré-play awareness com o LinkedIn em andamento e uma Sales Play em envio de propostas. Enquanto a gente vem aqui na Sales Play, clica, a gente consegue ter a visualização de toda a informação, a visualização de todos os dados que a Play entrega. Então qual é a conta que está sendo trabalhada, então qual o nome da empresa, quando que ela começa e quando que ela termina, o tipo de Play, então nesse caso é uma Sales Play, porque a gente quer enviar uma proposta comercial, a duração, quantas pessoas, quantos pontos de contato tem mapeados e quantas pessoas estão envolvidas. O mais legal é que dessa nacionalidade, que eu vejo assim como muito estratégico, é a parte dos pontos de contato já finalizados. Isso porque a gente está prevendo dentro dessa Play, dessa Sales Play para a empresa 1, 14 touchpoints. E hoje a gente já finalizou 4 touchpoints. Dentro desses 4 touchpoints, a gente consegue entender quais foram as ações que foram feitas, se ele funcionou ou não, porque pode acontecer de não funcionar, qual a nota que foi atribuída e principalmente, quais foram as interações. Então quando a gente fala aqui de conectar contato via e-mail, a gente teve um retorno aí de 4 pessoas que interagiram nesse touchpoint. E aí a gente consegue entender até mesmo os cargos, então o que a gente considera ali dentro dos cargos, se ele é uma análise de marketing, diretora comercial, para a gente dar visualização se a gente está próximo do decisor cada vez mais, ou ainda temos mais engajamento como os influenciadores do processo. Isso é muito importante porque a gente consegue ter a visualização dessas pessoas que interagiram para criar novos touchpoints a partir do que funcionou ou não, até mesmo para ser replicado. E aqueles que não funcionaram, então nesse caso via e-mail no contato, ele não funcionou, a nota aqui a gente finalizou que não funcionou, a nota de 0 a 5 foi 2 e a gente teve apenas uma interação. Então apenas pré-vendas, a Nicole aqui teve uma interação. E aí a gente entende, claro, avaliando até mesmo a percepção do executivo, se vale a pena continuar contatando os outros contatos que foram maquiados via e-mail. E a resposta na maioria das vezes não, porque se a gente não teve uma interação, são dois pontos que precisamos analisar. Se o nosso conteúdo que foi desenvolvido não foi atrativo, a nossa oferta, porque nem sempre uma ação, por exemplo, essa daqui via e-mail, vai ser com uma levantada de mão. Talvez aqui a gente tenha convidado para o workshop, ou talvez aqui a gente tenha compartilhado um blog post sobre o assunto de APM, e apenas a Nicole aqui interagiu. Então é avaliar tanto o conteúdo, o que a gente está ofertando nesse touchpoint, e até mesmo o canal, se de fato ele é efetivo. Bom, além disso, além de ter esses insights do que não funcionou, que é muito importante, os que funcionaram, eles nos dão insumo para a gente conseguir replicar para as demais contas. Então a gente consegue replicar tanto o canal, quanto o conteúdo que foi trabalhado.